Música Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Especiais TV USP. Hoje conheceremos mais uma personalidade Piracicabana através do registro de uma nova edição do projeto Trajetórias, projeto do Sesc Piracicaba, que conta com a curadoria do jornalista Romualdo da Cruz Filho e homenageia personalidades que contribuíram e ainda contribuem ativamente para o enriquecimento cultural de Piracicaba. Nesta edição, o encontro é com o educador e advogado Gustavo Alvim, que compartilha aspectos de sua carreira acadêmica, o cotidiano, faz uma reflexão sobre o envelhecimento e a dimensão pública, que o coloca em sintonia com as gerações atuais e as questões instigantes da contemporaneidade. Esta ação faz parte do Trabalho Social com Idosos do Sesc São Paulo, programa de educação não formal que tem o objetivo de incluir e valorizar socialmente o cidadão idoso. Confira! Nesta segunda edição do projeto Trajetórias, vamos retirar a apresentação sobre o entrevistado. Era uma praxe que a gente usava nas edições anteriores. Por quê? Porque o professor Gustavo Dias Alvim é um homem muito atuante e de amplas relações sociais, com uma história de vida rica, que nasce lá no Colégio Piracicabano, no tempo do internato, da escola internato, e culmina em seu trabalho junto à Universidade Metodista de Piracicaba e à Rede Metodista de Ensino. No lugar da apresentação, portanto, vai um desafio, para que ele mesmo sintetize sua trajetória, nos contando, a princípio, como iniciou sua carreira, selecionando apenas o tesouro da sua juventude. Antes, porém, vamos ver o que o ator e diretor de teatro Romualdo Sarcedo preparou para nos introduzir ao universo do professor Gustavo Dias Alvim. Do livro As Memórias de Emília, de Monteiro Lobato. Eu penso que todas as calamidades do mundo vêm da língua. Se os homens não falassem, tudo correria muito bem, como entre os animais que não falam. As formigas e as abelhas, por exemplo. Esses bichinhos vivem na maior ordem possível, com suas comidinhas, a hora e a tempo. E que comidas, hein? E qual é o segredo da felicidade desses animaizinhos? Uma só. Não falam. No dia em que derem de falar, hum, adeus ordem, adeus paz, adeus mel. A língua é a desgraça dos homens da terra. Emília pergunta ao Visconde. Não cê sabe o que é verdade, Visconde? Verdade é uma espécie de mentira bem pregada, das que ninguém desconfia. Só isso. Atenção, ouvintes. Atenção, ouvintes. Aqui quem fala é o repórter, é o testemunha ocular da história. Morreu ontem, dia 4 de julho de 1948, em São Paulo, José Bento Monteiro Lobato. Escritor, ensaísta e defensor da emancipação nacional. Estreou na literatura em 1918, com o livro Urupês. Enriqueceu o conhecimento dos leitores sobre o Brasil, com seus vários livros, numa incessante produção de ensaios, romances e contos. O sucesso maior, porém, veio com sua ampla obra infantil, iniciada em 1921, com A Menina do Nariz Arrebitado. Suas histórias e personagens, reunidos no sítio do Pica-Pau Amarelo, prepararam milhões de jovens para entender a luta pela modernidade. Seu pioneirismo na defesa do petróleo, a partir da década de 30, e sua crítica à política do Estado Novo no setor, o levaram à prisão, em 1941. Informou o repórter, é a sua testemunha ocular da história. Antes de darmos a palavra ao professor Gustavo, eu gostaria de apresentar o jornalista Evaldo Vicente, que é uma pessoa que foi convidada por ter um conhecimento muito amplo da vida de Gustavo, acompanhou o trabalho do senhor Gustavo, e isso enriquece a nossa conversa aqui, ok? Então, vai estar sempre livre para a gente estar trocando as figurinhas, o Gustavo vai expor a maneira dele, o que vai achar interessante, e é legal que o Evaldo Vicente também entre na conversa e, como se diz, alinhave os pontos, porque isso fica bastante bonito também. Muito obrigado. Gustavo, está com o senhor. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos, fazer um esclarecimento. Eu não sou piracicabano. Gosto, amo Piracicaba. Tive vários convites para deixar Piracicaba, e nunca os aceitei. A não ser sete anos que eu passei fazendo cursos universitários em São Paulo, todos os outros, a partir dos meus 12 anos de idade, foram vividos em Piracicaba. E eu não gostei muito de ter vindo para Piracicaba, porque eu nasci em Veracruz, uma cidade na Alta Paulista. Eu costumo dizer que é uma cidade tão importante, que não é qualquer mapa que tem, são mapas bons, tem em Veracruz, e eu vinha para Piracicaba, eu vim contrariado. Eu tinha 11 para 12 anos, e meus pais, minha mãe tinha, ela não era de Piracicaba, mas viveu em Piracicaba, meus avós moravam em Piracicaba, meus tios, meus primos, e eu não queria vir para Piracicaba. E sabe por quê? Porque eles me deixaram no internato masculino do Colégio Piracicaba. E eu não conseguia entender por que, tendo tantos parentes na cidade, eu tinha de ficar no internato. E meus pais me diziam, parentes traga a filha dos outros. Com isso, eu vim para o internato. Felizmente, meus pais mudaram pouco tempo depois, mas eu ainda tinha e tenho até hoje saudade de Veracruz. Até porque, lá em Veracruz, eu recebi uma das maiores lições para a minha vida. Eu fiz lá o curso primário e, numa ocasião, quando eu estava passando para o segundo ano, chegou um novo diretor, o professor Paulo de Mello. Uma das pessoas, uma pessoa excepcional. Ele chegou naquela escola e revolucionou a escola no bom sentido da expressão. Por quê? Ele passou a nos ensinar a cidadania. Ele chegou lá e, primeira coisa, o pai é o pátio, nós ali enfileirados, com o uniforme, camisa branca, calça azul, esperando bater um sino para a gente entrar para a sala de aula. E ele dizia, espera um pouco, vocês não sabem o horário lá? Tem um relógio ali, vocês não precisam ter sino para entrar. Se vocês quiserem vir antes para a escola, vocês venham. Vão para a classe, vão para onde vocês quiserem, não precisam esperar. E eu estou estranhando muito esse negócio de todo mundo vindo de branco e azul. Não tem outro pano nessa cidade, de outra cor? Vocês podem vir com a roupa que vocês quiserem. No outro dia, ele estava na porta do grupo, esperando os alunos chegarem. De repente, ele intercepta ali um grupo e diz, espera um pouco, por que vocês estão entrando por esse portão? Vocês não sabem que esse portão aqui foi feito para movimentar o lixo, para entrar mercadorias, etc. A porta para vocês é daquela escada lá. Os professores sobem ali, mas eles vêm aqui ganhar o pão deles, entende? Lá é o lugar de vocês. E quando vocês chegarem lá dentro, não precisam ir para a sala. Vocês podem ir na sala do professor, podem vir na minha sala, podem ficar na biblioteca quando vocês quiserem até começar a aula. E aquilo ele foi fazendo uma mudança. Um dia ele chega lá e cria a Prefeitura Escolar. E aí, ele organizou junto conosco os partidos políticos. Eu fui da UDE, União Democrática Escolar, tinha também o Partido Independente, tinha diretórios, fazia reuniões, decidia os seus candidatos, tinha campanha, tinha planfetagem, tinha comício, tinha urna, tinha uma justiça eleitoral. Inclusive, eu tenho em casa uma foto, um dos apuradores era irmão do Benedito Rui Barbosa, esse novelista, o Eli Barbosa. E nós fomos aprendendo cidadania. Ele nos ensinava, naquele tempo, a França estava aí com a sua igualdade, fraternidade, liberdade, era isso que ele nos ensinava. Ele comemorava as datas, vamos dizer, datas aí da nossa história. E assim, eu aprendi, eu fui prefeito escolar. Prefeito escolar. Tive o prazer, a alegria, de 1946, em 9 de julho, quando a Assembleia Legislativa de São Paulo volta a funcionar, de compor um grupo, se parte de um grupo, que foi dar a bandeira paulista para a Assembleia naquele momento. Essas coisas a gente não esquece mais. E ele tinha coisas fantásticas. Nós convidamos a Assembleia, os deputados, a conhecerem Vera Cruz e conhecerem o nosso grupo. E um grupo resolveu ir, tem a deputada Conceição Santa Maria, tem uns nomes lá, que foram a Vera Cruz. E ele conversou conosco para preparar a recepção no aeroporto de Marília, tinha um almoço, tinha isso, aquilo, quando ele me chama, eu era o prefeito na época, na véspera, e falou, olha, esse mundo tem imprevisto, a vida da nossa tem imprevisto. Se por acaso amanhã eu não aparecer, tiver alguma coisa, vocês vão fazer esse tom, todos sabem, faça a programação. Esse diretor desapareceu de propósito. E nós tivemos de fazer tudo sozinhos. isso, eu tenho guardado em casa uma carta do presidente da Assembleia dessa época, nos cumprimentando, agradecendo essa nossa recepção. Eu digo que aí começou realmente, o caminho da minha vida, a vida de cidadão. e eu venho para Piracicaba para estudar num colégio extraordinário, excelente, mas não era o meu grupo escolar, não era. Não era a mesma coisa, porque aqui tinha uniforme, aqui tinha sinal, entendeu? E a gente, então, já começava a ficar um pouco revoltado com essas coisas, porque era diferente. Eu fiquei um ano no colégio piracicabano, porque depois meus pais vindo ao Piracicaba, eu fui transferido para o Sul de Minuce e lá comecei o meu curso ginasial, continuei no meu curso ginasial e fiz também o científico. Portanto, a partir daí, minha vida foi conhecer Piracicaba, conhecer sua história, conhecer... Aquilo que Piracicaba tem de extraordinário e foi realmente desenvolvendo um amor muito grande para essa cidade que tenho até hoje. Mas eu tive um segundo nascimento. Eu sou piracicabano também porque a Câmara me deu um título. Então, eu disse, eu tive uma conversão de uma certa forma ou segunda vida. E é assim que eu... com essas palavras é que eu começo a contar um pouquinho do que vocês estão me pedindo nessa noite. É interessante, Envaldo, quando ele fala que foi para o Sul do Colégio Piracicabano, ou seja, ele está em território de intelectuais. De intelectuais. E uma boa noite a todos. Parabéns, Romualdo, por esse trabalho seu. E agora, já não sei mais se chamo de prefeito escolar, se chamo de professor Gustavo Alvim, se chamo de magnífico reitor, ou se chamo como gostaria de sempre chamá-lo daqui para frente. É o nosso escritor Gustavo Jacques Dias Alvim, cujo texto eu sou testemunho da beleza, do estilo e da dedicação e da defesa que ele faz pela língua portuguesa. E é ao prefeito escolar que eu faço uma pergunta para chegarmos na Unimep. Essa trajetória, Gustavo, que é meu irmão na fé, ele é metodista e eu sou de formação presbiteriana. Nós temos uma boa identificação. Como é que foi trazer para a universidade que ela se encantou pela liberdade e pelas diferenças de ideias, conseguir trazer o professor Paulo Melo para dentro da Unimep no seu tempo, não só de reitor, mas de diretor da primeira faculdade de Economia e Administração de Empresas? Eu fiz o meu curso aqui, como estava dizendo, o seu diminúcio extraordinário, porque nos livrou do cursinho, ele dava preparo para a gente ir para qualquer escola. O problema é que eu termino o colegial sem saber exatamente o que fazer, não por falta do que fazer, porque eu tinha muitas chamadas, vamos dizer, eu gostava da área de humanas, gostava da área de ciências exatas, e essa coisa me causou um problema, porque eu termino naquela indecisão, eu queria fazer o Ita, mas não sabia, tem a química que me atrapalha, a química sempre me criou um pouco de problema, mas tinha também, sempre naquela ideia de fazer o curso de Direito, quem sabe ir para um curso no Itamaraty, e resultado disso, eu fiquei um ano, um ano sem estudar, ou pelo menos sem prestar o vestibular para o curso superior, mas não perdi tempo porque eu fiz o tiro de guerra, que foi uma das boas escolas que eu tive também, excelente, e fiz o curso de datilografia, sabe que datilografia naquela época era algo extraordinário, teve formatura, teve formatura, recebeu o diploma com garvata borboleta, e eu fui orador da turma, eu tenho um discurso que eu fiz guardado, fui o diretor, aquilo foi excelente porque quando eu vou para São Paulo e naquela coisa de me localizar lá, de querer aliviar para os meus pais talvez um pouco de despesa, eu passei a fazer concurso, e eu fiz concurso para a Caixa Econômica Estadual sem voltar a estudar porque eu tinha a base do Sul de Minúcia e consegui entrar na Caixa Econômica em sétimo lugar. Não sei se tem alguém aqui da Caixa Econômica, talvez as coisas tenham mudado, mas eu achei tão chato o serviço, que eu depois de cinco dias pedi demissão. Fiz um concurso para a Folha de São Paulo, que era, você quer ser jornalista, tinha 200 candidatos para 20 vagas, eu fui chamado, mas quando me disseram que tinha que começar na polícia, fazendo o... Matéria de polícia. B.O. e tinha que fazer, eu agradeci e saí. Aí apareceu um concurso para o Banco do Brasil, esse eu fiz, passei, também, assim, graças à telografia, mas tive um grande problema porque a primeira nomeação que me fizeram foi para Patos, na Paraíba, eu nem quis saber disso, entendeu? Mas lá eu fui dizer para o banco que eu não queria, enquanto não me deixarem em São Paulo, eu não tomei posse. e agora, desculpa um pouquinho, essa, toda essa fase que eu vivei, houve uma pessoa, o professor Norma Kerr Jorge, que foi meu mentor, e foi ele que um dia me disse, Gustavo, por que em vez de você ficar com isso de fazer direito, fazer ITA e tal, você não vai fazer sociologia e política? Eu nem sabia o que era. E eu fiz vestibular e entrei na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Extraordinário, o curso. E a pessoa me perguntava, você depois de formado vai fazer o quê? Eu falei, não sei, não sabia o que ia fazer. É, mas o professor Paulo Mello sabia. Agora eu vou responder a sua pergunta, porque eu volto para Piracicaba, ainda como funcionário do Banco do Brasil, mas que eu também não gostava, acabei me demitindo, e foi exatamente nessa época que estava se criando o primeiro curso superior no Colégio Piracicabano, na verdade, no Instituto do Castanó Piracicabano. E era um curso de Ciências Econômicas, Contábil e de Missão de Empresa. Foi muito tempo conhecido por ECA. E precisava de um professor de Sociologia. E eu fui procurado, porque eu não queria dar aula de Sociologia nesse curso. Fui contratado como professor e logo em seguida me cuidaram para ser diretor. Eu sei que, daí a pouco, eu com 26, 27 anos, estava na direção da faculdade, nunca tinha participado de uma escola assim como componente lá do seu corpo docente e vou dirigir. Então, voltando, falando um pouco da questão da fé, eu sempre achei que Deus tinha de me guiar porque era isso que eu pedia e foi isso que Ele me deu. e a minha vida foi uma série de coisas que aconteceram que eu tenho certeza absoluta que tinha e tem a mão de Deus, a providência divina. Você se sente uma pessoa que vocacionada, sempre foi vocacionada, mas não sabia a vocação para quê? É, eu tinha, eu acabei, quando eu sou convidado para dar aula de Sociologia, o curso era à noite. Então, eu tinha todo o tempo para fazer outras coisas. Eu já estava formado em Direito nessa altura também e eu fui trabalhar como advogado. Trabalhei 17 anos, inclusive 17 anos quase que na totalidade no grupo de Dini, como advogado. Então, as coisas foram se somando, foram se somando. E aí vem a questão do jornalismo. O período que eu passei em São Paulo, antes de entrar para o Banco do Brasil porque eu queria fazer alguma coisa, eu trabalhei durante cinco anos numa revista que era uma revista para uma cidade metodista que naquela época, 1956, 57, tinha 18.500 assinaturas, acabou ficando na minha mão depois de um tempo ali como revisor e um pouco de redação na direção da revista. Então, fui reunindo, Deus foi colocando as minhas paixões, quais? Magistério, advocacia, jornalismo e outra coisa que fez parte na minha vida desde meus, poderia dizer, 11, 12 anos foi o esporte. Por isso que essa bola está ali, porque o meu esporte era o basquete. E até hoje eu jogo o basquete. Ontem eu joguei o basquete. Passei a minha vida. E além de ser leitor, é magnífico no basquete. se nós falamos depois. O fato é que eu tinha de administrar meu tempo. Era o trabalho, era a escola, era o esporte, era o namoro, as viagens que eu gostava de fazer, mas as coisas foram se encaixando. Isso, para mim, é extraordinário. Até hoje. Vamos ver. O Romualdo Sarcedo tem alguns novos indícios sobre essa vocação religiosa que influenciou, ou pelo menos as referências religiosas que pesavam nas escolhas do Gustavo. Quem foi John Wesley? John Wesley foi um clérigo anglicano e teólogo cristão britânico. Líder precursor do movimento metodista e, ao lado de William Booth, um dos maiores avivacionistas da Grã-Bretanha. Ele viveu na Inglaterra no século XVIII, uma sociedade conturbada pela Revolução Industrial, onde crescia muito o número de desempregados. O cristianismo, em todas as suas denominações, estava definhando. Ao invés de influenciar, o cristianismo estava sendo influenciado de maneira alarmante pela apatia religiosa e pela degeneração moral. Dentre aqueles que não se conformavam com esse estado paralisante, sobressaiu-se John Wesley. Carta pastoral do Colégio Episcopal da Igreja Metodista, documento número 8, de 1999. Dentro do projeto de Deus, nós somos mordomos de sua maravilhosa criação. Uma vida de fidelidade e obediência a Deus, gera prosperidade e abundância. Nós somos herdeiros de um outro fazedor de tendas, que foi John Wesley. Ele ensinava que os metodistas deveriam ganhar o máximo que pudessem e darem o máximo que pudessem para a obra de Deus e para os pobres. A tradição deuteronomista, por exemplo, adverte que o Deus Criador deseja a prosperidade de todo o seu povo e espera que este se lembre sempre de seu Deus como autor de todas as bênçãos materiais. João Wesley era um pastor anglicano e ele foi aquele que criou um grupo dentro da igreja anglicana que queria mudanças e que passou a ser conhecida como metodistas. Mas ele mesmo morreu pastor anglicano. A igreja metodista chega ao Brasil e é bom dizer que Piracicaba foi das primeiras igrejas metodistas no Brasil. O colégio piracicabano tem 135 anos também foi as primeiras escolas metodistas no Brasil. Piracicaba tem muito do metodismo. Agora a minha família por lado da minha avó materna é que era metodista. Eu vim a frequentar a igreja depois que eu vim para o colégio piracicabano depois que eu vim para Piracicaba. e acabei encontrando grupos da minha idade de jovens da minha idade e começamos a desenvolver um trabalho que é algo que praticamente todas as igrejas têm sua puridade etc. E foi aí que eu fui realmente conhecendo a igreja e conhecendo o Wesley que era uma pessoa muito preocupada com a situação do mundo na Inglaterra no seu tempo e ele trabalhava muito com as pessoas que tinham necessidade os filhos daqueles que trabalhavam nas minas com os pobres e ao mesmo tempo ele dizia que onde houvesse uma igreja tinha de ter uma escola é por isso que aqui em Piracicaba nós temos o colégio piracicabano e a igreja metodista a igreja metodista foi fundada no dia 11 de setembro de 1881 e o colégio piracicabano dois dias depois no dia 13 de setembro ele é fundado então a igreja metodista ela tem uma preocupação muito grande com a questão educacional ela tem um compromisso a igreja entende a educação como uma missão da igreja e então há espaço para os clérigos e há espaço para os leigos e então quando nós estamos trabalhando numa escola que tem a igreja como aquela que a mantém é exatamente para nós trabalharmos ali aqueles princípios que a igreja tem são princípios que realmente buscam a salvação da alma mas também o cuidado do corpo essa percepção religiosa ela alimenta a sua ação prática sim eu sou daqueles que tem durante toda a minha vida eu fui muito fiel à minha igreja há um momento na igreja que você professa publicamente a sua fé e você com os seus dons porque os dons são diferentes há trabalhos para todo mundo que a gente procura exatamente seguir aquilo que o evangelho ensina e isso foi para mim sempre algo importante na minha vida eu acho que a fé ela realmente nos ajuda muito e eu creio num Deus que é um Deus criador um Deus salvador e creio que ele cuida de nós desde que nós sempre o deixamos agir então muito do que aconteceu e tem acontecido na minha vida eu realmente creio piamente que é por mão de Deus é interessante você falar é ter o ônus e não ter medo do ônus porque a certeza do bônus de Deus é em Cristo o grande sossego para a vida da gente então mas veja só é não ter preocupação para o amanhã porque se os passarinhos não fazem nada e tem tudo para comer e vivem por que que Deus não vai cuidar de nós que somos filhos dele então mas aí esse é um pensamento nós estamos vamos aproximando o tempo vamos chegar nos anos 80 em que Piracicaba é um caldeirão cultural um caldeirão de ideias você tem cristão você tem metodistas você tem anarquistas você tem ateus você tem de tudo aqui aí você se depara com uma situação complexa não dá mais para ser puro e ao mesmo tempo também não pode levar o pé da letra dá para ser puro o que não dá é o que não dá para concordar com aqueles que não querem ser puro mas tem que conviver e essa convivência que eu acho interessante que você começa a entrar nesse percurso porque você conviveu com pessoas que tinham digamos assim na prática a visão avessa a do senhor e conviveu no mesmo ambiente de trabalho sim mas realmente sobre o trabalho na universidade que a gente está querendo chegar a igreja não é para os elitistas é muito interessante porque a igreja metodista ela tem vamos dizer assim nos seus documentos ela tem um documento que é diretrizes para a educação não a educação metodista mas para a educação na igreja da igreja metodista ela não faz proselitismo mas ela prega todos esses seus princípios através de uma linguagem diferente mas que converge e você pode caminhar lado a lado porque quando se fala em ética quando se fala em coisas assim elas podem ser perfeitamente trabalhadas independente da fé de cada um da religião de cada um da igreja de cada um e não há divisão são muito próximas então eu acho que realmente cada um vai se encontrar num lugar que se sente melhor mas tendo sempre o seu seu Deus como aquele que me disse que criou o mundo e que deu seu filho para que nós alcançássemos a salvação mas o que foi Gustavo é dentro da Unimep encontrar por exemplo o professor Elias Boaventura dentro da Unimep e ao mesmo tempo dentro da igreja e todos nós sabemos a cidade sabe que ele ele pensava algo diferente olha o Elias foi uma pessoa extraordinária inteligente preparada solidário alguém que queria o bem dos outros ele era uma pessoa assim muito humilde uma pessoa que realmente vivia para ele buscava a melhoria das condições sociais e ajudando aos que tem menos mas é preciso entender um pouco o professor Elias o Elias para o senhor avançar nesse aspecto eu vou convidar outra vez o Romualdo Sarcedo que ele tem mais alguns elementos para acrescentar aí talvez a gente recupere o momento histórico para que as palavras do professor Gustavo ganhem mais força ainda leitura de um trecho do livro Piracicaba Política de Cecílio Elias Neto no final de 1979 a Unimap transformava-se num cadinho ideológico abrindo-se para todas as tendências políticas Elias Boaventura haveria de dizer em entrevista da época direita e esquerda plantaram guetos na universidade mas eram as esquerdas as mais ativas e mais participantes dentro da Unimap plantava-se também a criação do Partido dos Trabalhadores os estudantes mobilizavam-se as crises e greves eram contínuas no entanto estava implantada uma tendência que acabou influindo diretamente na vida política de Piracicaba a República Socialista de Piracicaba como era chamado o governo do prefeito João Herman Neto passou a ter então na Unimap um poderoso aliado a esquerdização da Unimap tornara-se tão notória e clara que isso passara a ter reconhecimento nacional lembro-me de que estando certa vez no gabinete do então todo poderoso ministro Delfim Neto do planejamento no governo Figueiredo em Brasília ele me mostrou um processo de destinação de verbas à Unimap que passava na época por grandes dificuldades financeiras o ministro Delfim Neto foi claro ao afirmar-me e levei isso ao conhecimento de Elias Boaventura as verbas não sairão enquanto a Unimap mantiver a linha ideológica imposta pelo atual reitor ao mesmo tempo em que se atritava com o governo federal e também com o estadual a chefia do qual estava o governador Paulo Salim Maluf Elias Boaventura visitava Costa Rica e Nicarágua sendo recebido neste país pelo ministro da educação Carlos Tucumã no período agudo pós Somoça por outro lado na área religiosa lembrando-se que a Unimap tem como mantenedor a igreja metodista Elias Boaventura estimulava o ecumenismo relacionando-se com a esquerda católica da qual despontava o cardeal Paulo Evaristo Arnes trazendo a Piracicaba aquele que era tido como um dos principais teólogos da teologia da libertação Hugo Asma após 12 anos de exílio sobre Piracicaba sopravam ares de grande transformação política econômica social e para João Herman Neto surgia com a Unimap de Elias Boaventura a base cultural e intelectual de que ele precisaria para levar avante a República Socialista de Piracicaba essa foi para provocar mesmo eu não tive muita proximidade com Elias na administração da universidade o período em que ele foi reitor eu não estava em postos nem dando aula nesse período eu tive na instituição alguns períodos o conhecia fui amigo dele ele era um líder um jovem líder na igreja metodista ele tem a mesma faixa de idade a diferença dele é quatro meses mais novo do que eu então nós tivemos também uma geração que se encontrava mas naquela época eu tinha uma atividade que me obrigava a viajar muito e realmente dentro da história da universidade talvez seja isso que eu menos vivi mas eu gostaria de contar alguma coisa para ver com que sempre você tem de buscar algumas informações o Elias Moventura ele nasceu numa cidade chamada Coimbra que é cidade não localidade porque ele pertencia a Viçosa ele nasceu nessa cidade que e filho de uma família muito pobre o pai dele era ferreiro a mãe também tinha um que trabalhava como lavadeira eram nove irmãos dos quais o Elias era o sétimo e eles não tinham inclusive recursos para essa família e lá nessa cidade só tinha até o curso primário ele fez o curso primário lá e depois estava condenado a parar por aí quando um pastor metodista passando por lá e visitando a família eles tinham se convertido porque inicialmente a família do Elias não era metodista disse que ia ajudá-los e consegue para o Elias uma bolsa de estudo no Instituto Grâmbio de Juiz de Fora que também é metodista ele foi para lá para fazer então completar o seu curso curso a gente conhecia daquele tempo era ginásio e colégio ele vai para lá e lá ele era muito inteligente um líder nato ele começa também a liderar grupos lá dentro então o episódio ele uma ocasião foi defender um colega dele até um pastor que ainda está em Piracicaba ainda que era aluno nessa época porque ele não se conformava ele achava que ele tinha sido injustiçado e com isso o Elias foi expulso do Grâmbio no último ano o último ano ele não pôde fazer no Grâmbio e lá no Grâmbio tinha um reitor que eles chamavam de pai reitor que era norte-americano e que era muito autoritário e ele bateu de frente com esse reitor e havia também um professor que foi também diretor do Grâmbio Irineu Guimarães que foi diretor do Colégio Piracicabano foi diretor do Colégio Piracicabano esse sim ele passou a reunir grupos especialmente muito junto com o Elias para ensinar para ele o que era o socialismo cristão e esse o Irineu Guimarães foi talvez a pessoa que mais influiu na formação vamos dizer assim política do Elias ele ele realmente já tinha tido problemas com a própria DOPS de lá do Sr. Irineu aqui em Piracicabano ele teve problemas e o Elias então foi viveu nesse ambiente com essas pessoas ele vem para cá para passar três, três, quatro anos fazer seu mestrado e voltar mas ele se encanta pela cidade fica aqui ele pouco depois ele recebe um convite para ir para o Bennett no Rio ele vai para lá e volta quando surge uma crise aí administrativa com o primeiro reitor que foi o doutor Eduardo Sen e ele então é chamado para ser reitor e aí ele começa a colocar em prática aquilo que ele tinha como vamos dizer assim como uma filosofia de vida porque ele começa a chamar para a universidade exatamente os grupos que mais precisavam de solidariedade e de ajuda ele traz a associação dos favelados ele ajuda a organizar o movimento negro ele traz ele cria ele cria a associação dos funcionários que se chama FIEP porque ele achava que os trabalhadores tinham de se organizar até nessa ocasião o presidente era o Bairro das Negri que teve um problema bem sério nessa ocasião e ele fomentava muito essas coisas ele passou por uma escola em Minas Gerais porque ele depois que ele se formou antes de ele vir para cá ele elecionou em vários lugares lá inclusive o ministro da educação da época Abieco Abieco era da cidade dele lá ele já teve problemas com ele o curioso é que quando ele traz o congresso da UNI para Piracicaba houve dois congressos nacionais da UNI para Piracicaba em plena ditadura ele teve ele foi a Brasília falar com Abieco porque ele era era ministro da educação naquela época mas o Elias tinha umas coisas assim ele tinha uma escola em que ele trabalhou em Minas Gerais que também um período de problemas políticos e tal ele proibia a escola de desfilar no 7 de setembro e eu estava até outro dia comentando aqui ele na verdade por exemplo ele veio para Piracicaba ele foi trabalhar na igreja mais pobre que nós temos aqui é mais distante ele nunca quis saber de vamos dizer assim de lugares que não fosse que precisasse da presença dele foi para o Matão foi para o Matão foi para o Matão e ele tinha um espírito quantas vezes ele falava assim para a gente está muito quieto está muito quieto precisa arrumar alguma coisa para sabe essa turma precisa sabe se movimentar e agora um fato assim também curioso no reitorado dele ele teve o professor Almir de Sousa Maia que acho que quase todo mundo aqui conhece conheceu que era o vice-reitor e havia realmente havia grupos organizados que eram de esquerda e às vezes iam lá para o reitor fazer alguns pedidos e o Elias aceitando aquilo e tal não sei o que conversando e o grupo saiu da sala e o Almir estava inquieto o Almir falou mas o Elias pode estar recebendo esse pessoal aceitando isso aceitando aquilo ele falou assim Almir você viu o que eu falei no final eu não sei ele falou assim eu falei para eles trazerem tudo para o escrito sabe de uma coisa o pessoal de esquerda não escreve esse assunto não vai voltar mais o pessoal de esquerda não escreve então o Elias ele politicamente eu acho entendi ele disputou uma eleição para deputado deputado estadual que ele não foi eleito mas ele não tinha ambições políticas ele não tinha pessoalmente ele não tinha ele ajudava incorporava algumas vezes mas ele não tinha o que ele queria realmente era fomentar essas discussões e etc dentro do ambiente que é um ambiente universitário que realmente você tem diferentes matizes diferentes posições e que as coisas realmente são não podem ser pasteurizadas nem trabalhadas de forma uniforme até hoje professor o senhor se deu tão bem nesse ambiente que chegou a ser reitor tem como o senhor contar um pouquinho como que galgou este cargo essa é uma pergunta que já me fizeram algumas vezes como é que a gente vira reitor já alguns jornalistas perguntaram você já viu ser reitor primeiro ou não é eu comecei como vice como vice aliás ser vice é melhor do que ser reitor muito melhor garanto para vocês o único problema do vice é que vocês nunca viram rua vice-prefeito rua vice-diretor isso não tem mas eu acho que para qualquer posição não é só na reitoria mas qualquer posição ela é posição para quem está preparado e tem a oportunidade se você tiver a oportunidade de ser preparado ou vice-versa você não não será então é o preparo que vai te dar condições de assumir uma posição e o que aconteceu comigo é que talvez esse esse ecletismo aí de ter trabalhado em tantas coisas diferentes e vivendo tantas coisas diferentes é que em um dado momento eu fui convidado a ser vice-reitor eu nessa época trabalhava em cargo administrativo eu passei um bom tempo como eu disse trabalhando na de Edine onde eu acumulava cargos da área jurídica também com administrativos trabalhei na Rome também alguns anos em cargo administrativo então quando eu vim quando eu recebi o convite porque não me candidatei nem tinha essa possibilidade foi um convite é porque o reitor da época que era o professor Almir eu acho que ele estava entendendo que precisando de uma pessoa para a área administrativa era bom que essa pessoa também conhecesse a área docente que é o coração da universidade e acabou me convidando e com isso fiquei alguns anos como vice e como reitor da instituição mas vamos falar um pouco de igreja nós somos protestantes os dois então é bom esse papo de protestante o que é numa definição assim bem resumida predestinação e o que é dízimo para o metodista Gustavo Alvim bom aí nós estamos em posições diferentes talvez você pudesse responder melhor do que eu não sei quantos sabem que a igreja prediteriana ela tem nas suas doutrinas a predestinação o que não existe na igreja metodista então eu acho que eu passo mas como dizimista sempre sempre o dizimista o membro dizimista da igreja você sempre sempre foi fiel eu defendo defendo o dízimo né então tem essa tranquilidade vamos agora entrar numa outra parte quebrando um pouco o ritmo da conversa e fazer uma pergunta que inclusive faz parte do protocolo do programa Trajetórios esse projeto Trajetórios que é falar sobre a idade sobre essa fase do envelhecimento eu quero viver bem nessa idade pois é com a saúde dessa pois é jogando basquete dois dias por semana tomando banho frio todos os dias tomando banho frio na verdade eu nunca me preocupei mas na Europa não toma banho frio na verdade eu nunca me preocupei com a idade é a primeira vez que me chamou atenção a questão da idade eu estava numa fila em São Paulo no consulado do norte-americano vou pegar um visto para viajar e tinha muita gente quando chega um daqueles que fica ali olhando a fila e tal um funcionário virou para mim e falou assim meia zero meia zero meia zero você é motor de carro o que é isso aqui entendeu não 60 anos não você não precisa ficar aqui você vai lá na frente eu falei poxa então tem alguma vantagem passei por toda aquela fila fui lá para frente mas é uma pergunta que muita gente faz como é que como é que é a questão do envelhecimento como é que eu vou dizer eu fiz 80 já eu me lembro que quando meu pai fez 90 uma vez eu perguntei para ele como é que ele se sentiu ele falou assim eu me sinto como se tivesse 60 bom esse é o meu até hoje eu me sinto como 60 eu tiro a 30 fica com 50 agora as pessoas perguntam eu falo gente eu não tenho essa receita porque se eu tivesse eu estava podre e rico ia vender isso aí que nem água mas eu não tenho eu acredito em algumas coisas mas eu tenho até medo de falar porque pode passar para o charlatão está receitando alguma coisa aí mas eu acho que são muitas vamos dizer assim as coisas que você poderia estar falando eu acho que o DNA ajuda o DNA ajuda eu acho que parece que é uma coisa importante mas é importante também você considerar como que você leva a sua vida e eu digo você tem de ter uma saúde não só física mas uma saúde mental uma saúde espiritual para você poder viver melhor eu por exemplo ando muito pela fé eu não consigo entender uma pessoa ansiosa porque eu acho que ansiedade e fé são coisas incompatíveis se você tem fé pode ser ansioso então você tem que trabalhar a mente também tem que trabalhar a mente e ter algumas atitudes que são importantes eu acho que a gente tem de perdoar os outros a gente tem de ser solidário não dá importância para as pequenas coisas da vida saber pedir desculpas saber agradecer entendeu e acho que é muito importante hoje se tem uma facilidade grande de fazer exames por exemplo médicos periódicos a medicina a medicina avançou muito aí os fármacos também os remédios também hoje são remédios que tem vamos dizer assim são excelentes para alguns males e acho que nós temos de procurar nos relacionarmos com as pessoas tem duas universidades norte-americanas que fizeram pesquisas recentemente uma delas uma pesquisa de 60 anos outra de 20 anos e as duas chegaram ao mesmo resultado o que que é o mais importante para a pessoa viver mais tempo as duas chegaram ao seguinte relacionamento não ficar dentro de casa vamos dizer isolado não ter amigos ter grupos ter um lugar para então pode ser igreja pode ser o clube da cidade pode ser pessoas da família mas se você ter esse relacionamento ele é muito importante e o banho frio ajuda o banho frio fala no fim porque senão agora tem algumas coisas assim que a gente não sabe dizer se vale ou não mas eu tive um tem um amigo que ele ainda é vivo ele está muito idoso alguns aqui devem ter conhecido o doutor Oruik Estevam Kerr que foi professor da Exalc muitos anos depois trabalhou em outras universidades do Brasil ele hoje mora em Ribeirão Preto mas está muito doente uma ocasião ele veio para Piracicaba para receber um título de honoris causa da universidade ele tem ele é bem mais velho do que eu mas somos sempre muito amigos porque ele também é metodista e eu vi que ele estava muito bem entendeu e eu perguntei para ele eu chamava de Wiki Wiki o que você faz para estar assim tão em forma ele falou olha eu vou dar duas receitinhas para você mas eu falei mas o que é ele falou olha primeira coisa você tem de comer banana todo dia pelo menos duas bananas estamos cumprindo e ele não sei se alguns aqui devem saber ele era geneticista de renome internacional mas ele a especialidade dele era abelha foi ele que acabou trazendo para o Brasil as abelhas africanas ele dizia você tem de tomar mel todo dia então mel e banana todo dia e mais uma coisa um comprimido de C1 que é vitamina C ele diz assim uma por dia depois de uns 60 a 65 aí você pode até tomar duas C1 você resolve o seu problema eu entrei nessa estou há 20 e tantos anos de sair vale ou não vale não sei entrei e a outra coisa que isso é uma experiência minha porque meu pai também tinha um pouco eu gostava um pouco eu tinha um avô também do outro lado do lado da minha mãe pai da minha mãe que gostava tomar banho frio com qualquer tempo entende com qualquer tempo hoje a gente vim para cá eu tomei meu geladinho é gostoso meu geladinho muito gostoso mas tem um detalhe importante que devemos deixar bem registrado também dormir depois do almoço descansar eu não sou de dormir depois do almoço não tenho eu não gosto de ficar outra coisa a pessoa precisa ter atividade não pode ficar parada eu nunca parei de trabalhar eu trabalho até hoje mas quando o cansaço bate daí põe o pijama vai dormir o que eu consigo o que eu tenho conseguido é dormir porque você tem você está em paz não tem desculpe a expressão nenhuma minhoca aí na cabeça você deita e dorme entende e a minha esposa está aqui ela pode ser testemunha disso que eu deito e durmo porque se você ficar acordado você fica com problema você dormindo porque o problema desaparece isso que é um negócio é uma ótima receita eu estava contando para eles que hoje para vir para cá quando tem um compromisso pode ser um pouco mais complicado eu chego e falo olha eu vou dormir meia hora isso eu só faço quando tem um problema assim com aqui hoje um compromisso aqui mas eu tenho de pijama e debaixo do lençol se eu não consigo dormir meia hora depois eu desperto sem necessidade até de chamar então isso para mim desculpe mas não é uma receita é uma experiência que eu também não tenho certeza dela e eu todo dia agradeço a Deus os dias que ele está me dando de longevidade e eu sempre falo que talvez um dia que vai ser muito triste se eu continuar os anos é parar de jogar basquete ontem mesmo eu fui jogar amanhã desculpe essa semana eu joguei duas vezes que é mais ou menos na minha dose lá onde eu jogo tem uma pessoa que posso até dizer o nome dela é Travalini que é engenheiro agrônomo aposentado há muito tempo mas que gosta de basquete ontem ele estava lá jogando ele tem 86 anos ele é o primeiro a chegar o último a sair ele é encrenqueiro ele briga ele disputa ele não quer perder entendeu e faz cesta ele joga entendeu agora eu nunca parei como ele nunca parou isso é uma outra coisa importante então você tem que ter uma atividade você tem que dar continuidade não é de fazer hoje para um tempo depois não isso significa e uma outra coisa é alimentação alimentação em casa graças a Vera lá em casa gordura é o mínimo sal é o mínimo o açúcar é o mínimo tem em casa tem qual é o risco de um dia não achar açúcar mas a banana está sempre lá a banana está lá isso significa agora é o gosto de cada um porque em casa não tem que comprar banana de dois tipos porque ela só gosta da banana prata eu gosto da Danica então não tem jeito mas isso significa que o trabalho desenvolvido aqui no Sesc olha não é só do Piascavo mas do Sesc Brasil em termos de terceira idade de caminhar com nós já virei no 6.0 tem grande significado esse trabalho de atividade a grande verdade é que a média de idade para o tempo de vida está aumentando está aumentando exatamente por essa conscientização entendi por os avanços todos que eu mencionei etc eu como disse eu não não acho que é uma coisa mágica realmente está ela está está evoluindo e isso está fazendo com que as pessoas vivam cada vez mais para finalizar nossa conversa aqui que infelizmente o tempo voou eu gostaria que você dissesse existe algum ponto obscuro na sua vida que se você pudesse voltar no tempo você agiria diferente naquele momento olha eu coloquei na minha cabeça o seguinte o que passou passou entendeu eu não fico remoendo o passado sabe e não fico fazendo comparações porque não dá para fazer comparação entendeu não dá para fazer comparação então eu sempre eu nunca fiquei pensando nisso se eu faria ou não faria porque você vai rejeitar problema para você se ficar remoendo não precisa então já tem tantas outras coisas que a gente não consegue eliminar então as coisas que estão na sua altura você poder eliminar eu acho que é o melhor que você faz evidente que se eu parasse agora aqui para ficar pensando eu poderia dizer alguma coisa mas eu nunca coloquei isso como algo necessário ou que eu tivesse que prejudique o presente que prejudique a vida atual quer dizer trazer remoer o passado que chama eu não acho que vale a pena não lógico que também as coisas boas eu acho que talvez elas vale a pena mas eu não tenho muita preocupação com isso tanto é que hoje nós émos aqui várias coisas boas e eu acho também Romualdo acho que já encerrando porque o nosso tempo está terminando eu gostaria de fazer acrescentar uma coisinha nessa receita do Gustavo que menos tomar banho frio é contentar-se com aquilo que a gente tem contentar-se com aquilo que a gente tem quer dizer se o almoço é arroz feijão e ovo vamos dar graças a Deus por isso e não vamos querer ficar disputando na frente da gente mesmo um mercado que não é necessário para viver e tendo essa vida tranquila para aqueles que creem a gente diz que o nosso corpo é a casa do Espírito Santo do tempo do Espírito Santo então essa casa tem que ser muito bem arrumada então você tem que abrir essas gavetas tirar fora a vaidade tirar coisas que não prestam você tem que limpar até para Deus entrar porque ele não gosta não vai querer a casa tão suja então ele tem que jogar então essas coisas de vaidade de ficar contando vantagem essas coisas realmente não fazem bem legal então estamos aqui chegando ao fim de mais um programa mais um episódio digamos assim da nossa atividade mas do nosso projeto Trajetória e na próxima edição que vai ser no mês que vem nós vamos entrevistar o padre Otto Dana e no lugar de Valdo Vicente vai estar o Cecílio Dias Neto e no lugar de Gustavo Vim portanto o padre Otto Dana que também é uma figura lendária da cidade e é importante a gente recuperar a versão dele sobre o mundo ok muito obrigado pela presença de todos vocês Bom o Especiais TV USP de hoje vai ficando por aqui nós agradecemos a sua companhia e lembramos que você é parte desse projeto assim como todos os demais programas da nossa grade por isso envia suas críticas dúvidas sugestões e comentários através dos nossos perfis nas redes sociais nós esperamos você no próximo programa um grande abraço e até lá e até lá